Seu comentário, deixe também o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Coincidências acontecem, né? Pura coincidência se encontrar em uma festa lá em Roma. Nossa, é muita coincidência, gente. Jornalistas aí estão pegando muito no pé do ministro, né? Tem que parar um pouco com isso. E depois tem um vídeo aí provando que ele não conhece o ministro também. Então, parem com isso, né? Estão querendo devolver o dinheiro que foi roubado. Ai, ai, ai. É só no Brasil, né? É como diz o negócio. Isso aqui é o Brasil. Até aquele Velozes Furiosos... Isso aqui é o Brasil, irmão. Até o Velozes Furiosos fala. Até isso. Até no filme, tira onda com o nosso país, né? Tô rindo aqui, mas é triste, né, gente? É muito triste. É a situação muito delicada que o nosso país passa, né? E o trabalhador sendo oprimido, pagando imposto, com promessas vãs de picanha. Tchau, tchau. E aí Obrigado.